Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Aline, sobre o referencial teórico à narrativa enquanto construção do conhecimento que você trabalhou. Então, como principal referencial teórico, eu tenho o Paul Ricoeur, que ele é um filósofo, e eu coloco o Paul Ricoeur para conversar com outros autores. Então, eu coloco ele para conversar com o antropólogo Clifford Gertz, para conversar com o Ítalo Calvino, com o Walter Benjamin, que é muito importante para a minha tese, e o Michel dissertou. No caso, na questão da construção do conhecimento, é principalmente com o Clifford Gertz, que, apesar de eles serem diferentes, ambos trabalham com a questão da interpretação. O Paul Ricoeur fala dessa proposta interpretativa nos livros dele de tempo e narrativa, na questão da interpretação hermenêutica, da fenomenologia hermenêutica. E o Clifford Gertz, ele traz a ideia de cultura como uma ciência interpretativa, que ele fala sobre a questão da compreensão. Então, para compreender o que é ciência, você precisa saber o que os praticantes da ciência fazem. Então, ele fala da ação e da linguagem no campo da questão da etnografia, que é o que ele trabalha, dessa coisa de você ir a campo, você observar. Então, tem uma ação do pesquisador de estar fazendo esse levantamento. E a ação para o Paul Ricoeur, na casa, é a escrita do texto. Ele fala sobre a escrita do texto, o autor e a relação com o leitor. E aí, a gente vem com a ficção. Porque eu estou escrevendo uma literatura ficcional. E aí, vem muito essa coisa na área da academia, de falar que ficção não é relevante, vamos dizer assim. Eu posso estar construindo qualquer coisa, qual que é o referencial, o que você está levando em consideração. Então, tem muita essa coisa também da ficção não ser algo verídico, de não ser algo real. Mas, tanto o Paul Ricoeur como o Clifford Gertz, eles vêm com a ficção no sentido original da palavra, que vem de fictio, que é algo construído, algo modelado. Não que sejam, então, não factuais, ou apenas experimentos de pensamento. Então, ele vem falando que a ficção recria o mundo. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, do historiador, que ele faz ficções também. Ele faz documentos, mas ele constrói ficções, porque ele não viveu aqueles momentos. Então, só é, no caso, a primeira, como é que eu posso dizer, de primeira mão. Só um nativo, só quem vive aquela experiência, consegue escrever algo de primeira mão. Então, o historiador, a partir da análise dos documentos, que ele faz aquela pesquisa documental, ele está fazendo uma análise de segunda mão. Tem toda uma relação ali de análise do discurso, que precisa levar em consideração. Então, o historiador também faz ficção. Então, o acadêmico faz ficção a todo momento, porque a gente está sempre se debruçando sobre documentos, sobre outros trabalhos, sobre construções que foram elaboradas no decorrer do tempo. Então, eu venho com essa questão da ficção justamente para trazer a experiência, e que ficção também é conhecimento. Ela induz a produção de conhecimento, porque faz você refletir sobre algo. E eu estou fazendo uma construção que estou levando em conta, documentos históricos. Então, tudo tem os personagens ficcionais, mas é tudo baseado naquilo que aconteceu historicamente, fatos históricos, que me levam a escrever essa narrativa. Legal, Aline. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da literatura ficcional, você já antecipou, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, com a interpretação do espaço urbano. Sim. Então, em relação a isso, eu menciono muito o Ítalo Calvino, porque ele realmente foi um norteador, e esse livro das cidades invisíveis, ele fala de 55 cidades que o Barcopolo foi desvendar para o imperador mongol, o Bly Kahn. Então, ele narra essas 55 cidades de forma metafórica, ele utiliza da semiótica francesa, tanto é que, para quem for pesquisar sobre a minha produção do mestrado, vai ver que eu fui ligada mais à questão da semiótica francesa, justamente por isso. Então, eu fui pesquisar sobre a semiótica, e eu estava acreditando que eu estava produzindo algo dentro da semiótica. Até que, quando eu conheci o Paul Ricoeur, eu percebi que, na verdade, a semiótica, para mim, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. E a hermenêutica, ela é essa discussão teórica, metodológica, que eu estou utilizando para fazer o meu trabalho. E o Calvino, eu não sei se eu posso estar lendo aqui uma cidade... Claro, fique à vontade. Desde que depois você fale da relevância do Walter Benjamin na tua pesquisa. Com certeza. Eu tenho uma particular... Não diria predileção, mas um particular interesse pela vida e obra do Benjamin. Ah, então, eu já vou dar uma adiantada aqui, porque eu acho que todos esses autores que eu trago, eles trabalham com a figura do caminhante, vamos dizer assim. Legal. Pode, inclusive, fazer... Adiantar aí que eu ia falar da figura do caminhante. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu vou deixar você na tela cheia. Tá bom. Porque a figura do caminhante, ela é essencial para a gente conseguir construir, interpretar o urbano. Porque, como eu disse, todos nós construímos cidade. E por mais que você não pense, não tenha conhecimento disso, você também está construindo cidade a todo momento. O Walter Benjamin, ele traz algumas figuras, que, por exemplo, é o Flané, que é o caminhante, na figura do Charles Baudelaire. Ele anda pela cidade e consegue perceber coisas, perceber a cidade naquilo que não está totalmente dado. Então, o que chama a atenção dele não é aqueles holocotes, aquilo que está chamando, brilhando, piscando para ele. Então, ele vai tentar se pontuar naquilo que tem uma história, tem alguma reflexão por trás. Ele é um alegorista da cidade. Então, o Flané, tanto é que o meu personagem principal da minha narrativa, ele é um Flané. eu cheguei a fazer uma disciplina na Unesp, em 2019, foi presencial ainda antes da pandemia, que era sobre leituras benjaminianas no Instituto de Artes da Unesp. Então, foi bem interessante, porque eu acabei aprendendo a visualizar melhor a obra do Walter Benjamin e eu aprendi que eu não posso falar que eu sou uma Flané, por exemplo, no meu tempo, porque o Flané, ele é uma figura muito particular do século XIX. E é sempre vista nessa posição de uma pessoa que pode, tem condição também de estar perambulando pela cidade e refletindo pela vida, sem muita preocupação. então, não faz aquilo para trabalhar, para ter algum tipo de renda, nada. Ele realmente perambula e vive assim, da poética, da própria poética dele. Então, a gente não pode trazer isso, que é muito comum daquele período. Então, o Walter Benjamin, ele vem com isso, com o trapeiro também, ele fala do trapeiro, ele fala de algumas figuras cambaleantes que andam de forma mais devagar pela cidade. Então, acho que tem essa questão do tempo também. O tempo que você anda para observar a cidade. E ele faz uma crítica ao Basbach, que é o, aquele que se ludibria, né, pela modernidade ascendente que está acontecendo, e, e que vai acreditar em tudo aquilo da, da industrialização, e vai viver imerso naquilo, né, hoje a gente pode ver que talvez tenham sim muitos Basbachs, né, que acabam se ludibriando por, a gente pode dizer fake news também, acho que trazendo com o contexto atual, apesar de não poder usar a figura do Flané, né, porque a gente nunca, a gente não anda devagar, a gente não anda despreocupado na vida, eu acho que é muito difícil encontrar alguém assim nos tempos atuais, mas Basbachs tem bastante, que é justamente esses que se ludibriam e acabam aceitando de forma, sem questionar aquilo, né, Então, o caminhante do Walter Benjamin, ele é é nessas figuras, né, nesses personagens que existiram em um momento da história, né, o trapeiro, o Flané, a prostituta, ele traz também essas figuras de classes também, ele traz a história contra aquilo, que a gente diz, né, ele traz aquilo que é renegado, aquilo que é obtuso, para o protagonismo, e aí o Michel dissertou que ele faz a união desses outros autores também, ele fala da figura do caminhante em relação ao voyeur, né, que ele fala que o voyeur é aquele que está no alto, que ele dá o exemplo do World Trade Center, né, que é um espaço alto que você avista a cidade de longe, então, o poder público, a gente pensa aí nos profissionais técnicos, enxergam a cidade de longe, não vê a vivência, e ele fala que o caminhante, é aquele que está vivendo, então a gente precisa enxergar a vivência, e aí um exemplo que a gente dá da astúcia do caminhante, que eu gosto muito desse exemplo visual, essas estradinhas de terra, quando você anda nos lugares, não foi planejado uma estrada ali, mas as pessoas encurtam seus espaços para poder ver o seu dia a dia, e aí sempre tem aquela grama pisada, então essa grama pisada é uma astúcia que o caminhante tem sem perceber, que aí depois o poder público, com a prefeitura, vai lá e às vezes e asfalta, e faz, e legaliza aquilo, legaliza aquela construção. E aí Legenda Adriana Zanotto